O Padre Padroso, meu querido. Por que ele tinha que encontrar esse jogo Days Gone? Não sei. Não joguei ele. Já chegamos no local aqui, tranquilo. Tem um elevadorzinho tranquilo. Vamos lá. Pô, cara, a gente joga Days Gone, mano, por favor. Um dia eu jogo, meu nome. Alguém do hotel sabe alguma coisa. Ai, queima mesmo a fogueira. Vou dar aquele teste, drive. Agora o jogo tá escuro pra mim, porque eu tô com a luz do sol na cara. Então eu fico um pouquinho escuro. Mas nada anormal também. Ó o Dog. O Dog trevoso. Mas a armadilha do R4. Será que dá pra desativar? Desativar não dá, mas cair dá, né? E logo eu vou cair, logo quando eu vi um bicho, né? Alvo. Ok, talvez eu esteja ficando mais forte. Próximo. Próximo. Próximo, Crot was just a small town on the coast of little importance. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Crot. But, when some in the city prospered, they, they left the old town behind. Through isolation and neglect, Crot's first incarnation became nothing but dangerous alleys and desperate slums. On the bright side, I guess, the whole city of Crot's pretty much like that now. Well, the old town caught up with the new. It's true what they say. A receding tide sinks all boats. Ok, grilo falante. Não pode usar isso agora. Pera! Eu tinha que fazer enquanto o bicho tava aqui, mano. Não é possível, cara. O grilo falador me lascou, hein. Tá, peraí. Deixa eu... Botar pro Staggazer. Tinha um pássaro lá. Ele voou, nem vi. Cuida, Marta. Bota a pressão disso aí. Eu só gosto de Hunter x Hunter por causa de Rakuchou. Que isso? O cara conversando aí. Oh, 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 oh. Vamos embora. Mandeira é uma coisa interessante. Mandeira é uma coisa interessante. Droga. 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 Adios O pior é que preciso comprar um óculos de descanso para a luz também O dia todo no PC fazendo Não, mas o meu caso é porque o sol está ali Ah, você está falando com os rapazes aí Tinha um pássaro aqui, ele sumiu Não, tá bom Aqui já é um menino que foi a benção da sua família, aquele descanso sem pares Mas é, é bom comprar um óculos de descanso também, de qualquer forma Ah, tem um instagazeman aqui Simbora, manobre Proteção emergencial de Gemini Porra, porra, porra É foda essa arma lenta O complicado é isso, mano Você vai dar um ataque, ele demora e os caras te dão um ataque antes Tudo tem suas desvantagens, né, meu nobre? Acho que eu tenho que usar uma arma rápida junta Oxe, tem uma arma? Essa é nova Parece que está caindo das pontes Oxe Toda hora Aí, cara Os caras ficam chovendo Oxe Está ficando um truque barato já, hein É, isso é, Marcos E eu já fico de tudo no PC Mesmo Mesmo fora de live Ah, mano, ó Caraca, não aguento mais, velho Os caras ficam caindo do céu, mano Toda hora, velho Estão abusando desse truque, hein Aí vai virar um truque barato Vambora Tá, que eu estou voltando Fechou Deixa eu voltar no Stargazer, né, porque... E vamos... Quer dizer, sabe, vamos pro hotel Temos que upar Pra ele é uma experiência diferente Simbora Vitalidade Fortitude está precisando, cara Sacar um Fortitude aqui Olha, consigo ver se tem um quartzo Devo ter não Devo ter não Vamos comprar aqui Faltou Vender alguma coisa Eu usava aí Bem-vindo Se embora Simbora Eu sei o meu caminho Vem começa Vamos ver do Vinígni. Cara, nem siga o braço melhor, velho. Por enquanto, nenhum. Até que horas live hoje? Ai, meu nome. Live infinita. Ela vai ficar no ar até meia-noite, até uma hora. E o pior, Marcelino, é que eu nem peço pra abrir o bolso. É porque eu nem sei se eu vou jogar um jogo. Porque a live já tá infinita. Já tá aumentando as horas. Então, claro que dá tempo, né? Mas... Não vai saber. Vamos lá pra esse. Tchau, Samurai Days Gone. Pra começar, eu não tenho Days Gone. Começa por aí. Eu não tenho. Eu não tenho como eu jogar. Teria que ganhar o jogo. Ou comprar. Que fast dog do cacete. Que fast dog do cacete. Que merda é essa? Off. Tá, essa espada aqui é horrível contra inimigos velho normais. Vai com calma aí, gente. Só tenho 11 anos. O que é isso, João? Fica tranquilo. Tamo junto demais, mano. Muito obrigado. É porque eu não tenho jogo, cara. Ah, cara. O que que achou chato? Meu Deus do céu, velho. É, galera. Vamos precisar usar o tarão por enquanto, mano. Deixa eu ver se eu tô pesado. Putz. Aí é foda. A outra é forte, mas é muito lenta, mano. Ó, já tô ouvindo o bicho. Cheio de armadilhas agora, né? Caralho. Isso, eu vou equipar a Armona. Bicho, é um urso. Tá bom ver se não tem um Stagazer aqui perto. Aí nós voltamos pra derrotar ele. Por que borboleta, hein? Obrigado, borboleta. Para de cair do céu, mano. Vocês são chatão, hein? Vai arregar? Não, vou voltar lá. Ah, mas deixa eu ver o que tem por aqui primeiro. Vou matar que ele caia. Se tiver um Stagazer perto, aí é só voltar. O jogo pausa quando faz assim? Pausa não, eu acho. Pedra da Lua Oculta. Tô me amassando aqui. Por que, cara? Ninguém tá falando nada, não. Fique tranquilo. Aquele é maiorzinho, hein? Ih, esse é chatinho, mano. Já vi. Mano, essa arma é desbalanceada, velho. Você tá carregado dela? Dá muito dano. Esse jogo tá com uns probleminhas, velho. Armadilha? Cadê? Ó, o pneu acorda da própria cabeça, tá vendo? A arma passa pela cabeça? É descobrir como que esse jogo se torna fácil. Aquele nível que desvia é insuportável. Tá, vou ter que voltar lá no urso mesmo. Droga, vou ter que lê depois. Droga, vou ter que lê depois. Droga, vou ter que lê depois. O problema é que eu tô sem cura nenhuma, cara. E aí, caramelo? Tudo bom? Tá, vamos ir com cura pra eles, senão vamos laçar de qualquer forma. Poxa, eu abri sem querer o Outlast do nada. Isso, é fora. E aí, caramelo. E aí, caramelo? . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem velocidade, mano. Tem velocidade, não. Tem peso pra poder levar as duas armas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pacete. Eu quero tocar de arma. É foda. É no meio, rapaz. 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 Caraca, um só. Rapaz. Caraca, mano. Cadê esse cenário? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, essa arma é muito apelona, cara. Olha essa arma, bicho. Acabou. Mano, acabou a dificuldade, eu tô achando. Essa arma, cara, é muito... Ela dá muito dano nesses ataques especiais, cara. É desbalanceada. Tá quebrada essa arma, velho. Oxi. Essa arma tá quebrada, bicho. A gente tá com o Outlast ainda. A gente tá com o Outlast ainda. E o que tu é? Olha aqui. Isso aí, meu nome. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer, ó. Vigor. O que aumenta a meu... Capacidade. Peraí. Peraí. Onde aumenta o peso? Capacidade é onde diminui o peso? Tá. Aumenta a legião e peso. Ah, tá. Aumenta o peso. Então eu tenho que... Upar um pouco de capacidade agora, hein. Vai ir pra um mid-roll. Mano, essa arma tá muito apelão, cara. Tá muito apelona, velho. Principalmente quando você usa o... Quando você usa o bagulho aqui, ó. Parece que ela ganha um dano do cacete. Pera. Ficou tudo no máximo. Olha isso aqui. Cara, dá pra carregar ainda. Cara, virou uma lança. Mano. Caraca, que da hora. Aumenta o cabo. Peraí. Ela virou uma outra arma. What the fuck? Peraí. Mas eu posso manter assim se eu quiser? Caraca, que legal. Não sei se fica muito tempo. Assim ela fica bem mais lenta, ó. Assim ela fica bem mais rápida. Caraca, moleque. Essa arma é foda demais. Que isso? Olha o alcance dessa merda. Mano. Acabou, velho. Zerei. Ela é versátil sim. Ela é um pouco... Ela fica mais rápida daquele jeito. O que é isso, meu nobre? Vamos embora. O certo seria você fazer o seguinte. Vai até o lugar onde era pra ir mesmo. Sem o tempo exato de novo. Só pra aumentar o que fiz com o meu estragou o que eu fiz. Pra ver se é a sua hora de ir. Família da zoeira. Muito obrigado pelas suas falas. Vambora. Fica pra sempre isso? Isso eu quero entender. Se não sai. Tipo, enquanto eu estiver nessa estância... Será que ela fica pra sempre? Parece que sim. Ótimo. É a estância mais... Como eu vou dizer? Mais leve. Mais rápida. Nossa! Cac... Acabou, mano. Acabou. Vou até matar o urso de novo. Mano. Não dá, cara. Essa arma é muito apelona, velho. Só que pra mudar a estância... Primeiro eu preciso de um quadradinho de poder. Tinha que bater alguns inimigos aqui. Tinha que bater alguns inimigos aqui. Pronto. Pronto. Tá, eu dei a volta só. What the fuck? Ah tá, era pra cá, mano. Dá um pouco de agonia porque a física não funciona muito bem assim, né? O cara segurar isso com uma mão só. Dá uma agoniazinha. Mas beleza. Não irei reclamar. Deixa eu apertar ali uma direla. Ela diminui. Mas funciona até sem um quadradinho também? Ah, mano, abre. E o alcance aumenta também, né, mano? Até porque isso que é top. Caraca, essa arma só tem vantagens, mano. Primeiro, ela fica rápida assim e com alcance maior. E quando fica menor, ela fica bruta pra cacete. Ai, ai. É quebrada essa arma, tá? A arma é quebrada. Ele é meio que um robô, né? Então caso ele travasse, faria sentido ele carregar. Carregar? Olha isso. É rápido no ataque. É porque ele usa duas mãos, né? Olha, segura com duas mãos. Por isso que fica mais rápido. Pera, então todas as armas têm assistência? Assim? Eu não percebi, talvez? Eu achava que era só um poderzinho. Mano, armadilhas aqui, velho. Tem que testar ele em um boss forte. Testei onde, Francis? Matei o boss rapidão. Fiquei surpreendido, mano. Assim, ela dá menos dano, só que ela é mais rápida. Quer dizer, não sei se dá menos dano, não. Opa. Ah, é foda. Desvantagem da arma aí. Fica perto da parede, estou lascado. Tem uma escada ali. Há tesouros escondidos numa cabana destruída. Descubra o que aconteceu com um casal ganancioso. Cabana escondida. manhã, maté, não. Droga. Tinha que preparar meu nobre. Aí é foda, hein. Vamos lá. O negócio é que eu não tenho mais as coisas. O negócio é que eu tenho mais lento. Fragmento. Márcio, o QR Code do sorteio tá dando um inválido. Caramba, cara. Que droga, hein? O link tá na descrição, tá não? Exclamação sorteio aí, galera. Isso, pronto. Chave do barraco. Barraco do balacobaco. Alguém atrás de mim? Esse é o casal. Conversor de resistência de corrosão padrão. Peso. Aumenta o peso. Aumenta... Ah, vai. Vai ser top. Parece bom. Lá vem outro. Show. Show. Bom, tá pegando embalo a gameplay, hein? Depois que eu achei essa arma aqui... Tá maluco. Ponte trevosa. Os caras sempre só... Os caras já parecem do céu, cara. Que foda. Olha o avanço de essa arma, cara. Oh, fuck. Calma, antes de descer ali, né? O poder pode ser um negócio sem volta. Vamos explorar aqui. Eita, tem um bicho daquele, véi. Tá, eu vou... Vou aqui primeiro. Preciso no instagazer. Tá demorando no instagazer, né, mano? Levei uns dano à toa aqui. Evatalo. Bem-vindo a primeira vez na lei infinita, mano. Ou pelo menos é a primeira vez comentando. Oito mil souls. Que merda. Isso aqui vai dar ruim, mano. Ué, se lascou. Será que ele se joga? Seria top. Tem algum item que eu me curo? Vamos ver. Vamos ver. O Ergo da Morte não cairá temporariamente em caso de morte. Ah, não. Deu sem uso. Tem nada que aumentar a vidinha, mano? Preguiando temporariamente a arma com ácido. Vamos ver o seguinte. O negócio aqui tá meio... A gente tem que saber a hora de se retirar. O negócio aqui tá meio perigoso. Deixa eu ir, upar. E aí eu volto. A gente tá como Outlast ainda. Pô, meu nobre. Eu uso. Bom dia, Luiz Otávio. Um minuto, meu nobre. Eu vou usar meu poder. Capacidade. E... Dá pra comprar o quê agora? Eu... Decodificador de ondas de Ergo? Eu sempre welcome, amigos. Pode ser... E aí, Luiz Otávio. Cadê o resultado do desafio do Identitivo 4? Eu fiz ontem, meu nobre, de manhã. Eu vou fazer hoje mais tarde. Vamo embora, meu nobre. Sim, bora. Hoje não vou pra escola. Tô ficando nesse live top? Procurando. Que isso, meu nobre. Que honra. Que honra magnânima. O Recoe Stargazer tá muito longe, velho. Tipo, caramba, onde eu tô, velho. Uma coisa. Deixa eu comprar outras coisas. Esqueci de... De comprar um negócio. Momento de desespero. É verdade, eu tenho mais fragmentos da lua. Só que eu não sei se eu tenho suficientes. Bem-vindo. Comprar. Eu sei o meu caminho. Ué, dá pra melhorar? Não. Falta mais três pedras da lua. Ok. Tipo, aquele cara vende. Eu não presto atenção. Vamo ver se, de repente, ele vende alguma coisa. A linha daqui. E... É, mas o nobre fica recitando os inimigos também? Sim, meu nobre. Aqui fica. Aqui é o Dark Souls. É, nada demais. Vambora. Rebolo. Rebola. O Ganancia tá ganancioso, o Ganancia. Se eu for correndo, dá o quê? Dá certo, será? Vamo ver. Ah, vamo matando, vai. Deu depressa, né? Foda que... Tá, esse daqui é tranquilo. Eu preciso mudar a estância. Tá, o urso deixa pra lá. Vamo estar com cuidado, galera. Eita, cacete. Ele me viu. É foda. Caraca. Qual a merda? Qual a chance dele ter me visto, velho? Aqui é sem saída. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ai dá aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Relaxada, meu nome. Relaxada. E esse aqui? Aqui eu fui? Olha só, mano. Eu não vim aqui, ó. Não tinha nem visto. É um atalho? Vamos ver o que é isso aí. Caramba, ia deixar passar, meu nobre. Ah, já sei onde é que da hora, velho. Olha isso. Escritas do residente do cortiço. Tudo mudou depois que o médico espalhou o remédio azul. Enterrei meu irmão. Nem ao menos sei se era meu irmão. Quem é esse médico? De quem é o cabelo azul na bengala dele? Também tem um outro documento que eu não li. Deixa eu ler. Isso aqui é o quê? Decodificador de ondas de Ergo. Abandonado por Venigni. Esse dispositivo encontra erros que o grande pacto causou aos títeres. O Venigni decidiu analisar as ondas do Ergo. Tá bom. Cadê esse aqui, ó? Escritas do residente do cortiço. Tudo mudou depois que o médico espalhou o remédio azul. Não, peraí. Não é isso. É um outro. Bom, tá bom. Olha o level design, cara. Que da hora. Eu que não tinha percebido isso aqui. Cara, meteram um... Um elevador igual... Igual do Dead... O Deadburg. O Dead Parish. Brabo, hein? Brabo. Agora sim. É óbvio, né? O cachorro caiu do céu, velho. Caraca, só uma? Oxi. Que combo do cacete. Olha aí, aqui mesmo, hein? Deixa eu querer dar um ataque e ficar tranquila. Nada. Vamos lá. Vamos lá. Oxe, passou por ele. Tá maluco? Lá vai ele. Vamos testar com... Nessa instância mesmo. Vamos testar com... Nessa instância mesmo. Vamos testar com... Nessa instância mesmo. Arquivo dos jornais da filial dos varredores. Juntou-se ao grupo com um espreitador aprendiz, mas está inativo. Já foi denunciado diversas vezes por ignorar os ranques e negar o dever. Pego por estar em contato há um ano com a raposa. Uma espreitadora bastarda. Foi investigação por vazar informações secretas, mas ainda não correspondeu. Como ela está com os bastardos, supõe-se que ela tenha sido expulsa da sucessão dos nobres. O curioso é que ela diz que é um gato. Que um gato é o bastardo da família, ou seja, ser irmão perdido. Se a informação acima for confiável, o gato provavelmente é um espião dos bastardos. É um interrogatório não oficial, portanto não há restrições quanto aos métodos disponíveis. Olhou que eu não me engano. Agora, aqui é uma lembrança de segurança para todos os portugueses do distrito Marlon. Um gato que invadiu nosso território. Seja cuidado. O que é que está falando, hein? Olha o perigo, meu nobre. Não vai quebrar não, né, meu nobre? Claro que vai ter uma parte que vai quebrar. Que eu vou cair e vai quebrar. Vem. Isso aqui não vai dar... Não. Ok, outro Stargazer. Olá. Oh, eu vi você ir para a fábrica, mas você está aqui. Então, espera, você veio fora da fábrica? Sim. Isso é uma nova. Eu pensava que você teria sido morta para um crio. Mas olha você, tudo intacto. Brother, ser muito franco é rude. Nós deveríamos agradecer ele por ser mais forte do que ele parece. Por que não se juntar as forças? Playar as nossas cartas, certo? E nós poderíamos derrotar os vilãs que governam essa área. Claro, vamos nos juntar. Eles são o Brasso do Brasso. Os malditos que tormentam as residências por aqui. Claro, vamos embora. Ok, mas eu faço isso aonde? Agora? E você, meu nobre? Ok, esse cara não fala muito. Esse aqui está fechado. Sempre do outro lado. Fechou, meu bom? O quê? O quê? Ih, estamos fazendo idiota. É foda. Não tem problema. Não, não sei. Estão ajudando. Cacete. Ok. Ok, legal. Muito obrigado pela... Pela ajuda de hosteses. Agora deve ter um inimigo foda aqui. Mais ou menos. Oxe, eu mudei de cor a roupa. O que é isso? Ok. Marta, eu não tinha te perguntado se conhecia Fears of the Phantom. É um jogo de terror curtinho, que as histórias são reais da comunidade que manda para os devs. Vale a pena depois conferir. Cara, eu nunca vi não, mano. Aqui é para onde a gente veio, né? Não, não. Aqui é outro local mesmo. Ah, mas calma aí. Nós viemos dali. Aqui, aqui tem o quê? Beleza. Aqui abre o outro lado, só. Beleza. Incluoridade. Aí é foda, hein. Tá maluco. Agora o jogo começou, meu nobre. Agora começou. Caratuxo de quebra de aço. A partir daqui é só porrada. Experiente laberda do mundo. Vivo antigo. Rosada convencida. É um negócio de vinho, né, mano? Ok. Só um... Uma ambientaçãozinha para a cidade. Aí já chegou Sekiro? Já, mano. Já platinei Sekiro. Ah, já entendi, ó O outro lado Vamos, meu nobre Demora pra abrir a porta, hein Vamos lá, meus queridos Vazar Caramba, meu filho Que diabo é isso? Tá bom, então eu vou sozinho Já que é assim Vamos deixar sozinho agora Ok, já tem um bicho ali Ah, esses otários Corrente Vamos lá Droga Morri Poxa vida Vou confiar no meu poder de brutal Mas aí os caras tacaram coisa em mim E eu levei uma porrada ali É foda E agora eu vou ter que ir sozinho Pra lá Virei de costas Se diabo é isso E sem instância Ah, e onde esse cachorro abriu? Opa, tinha essa escada aqui Pedra da lua Caraca Top Lapada seca Levei, hein, mano Vocês viram, né? Agora eu tenho que matar ela Sozinho Errou Viu, mano? Vocês me sentiaram sozinho? Caraca, eles sumiram, velho Eles estavam aqui Droga Mas tem ficado um pouco pra trás Não, ficou lá na frente mesmo Caramba, galera Pegar as minhas souls, velho Só que como que eu subo lá primeiro Antes de matar o boss Onde matar esse cara aí Porque desses bichos aqui Tá vendo? O certo era subir lá antes Só que eu não tô vendo alternativa Tá, vamos tentar olhar por aqui Ah, meu filho Ah, meu filho Abre aqui Caramba Pelo menos esse dá pra matar Vamos indicado de game of the year Hoje Tá, deixa eu pegar logo ali Ele tá pra lá Vamos ver Normal Ele vem pra cá? Se vier, é perfeito Ah É nóis Peraí Calma aí Só não precisa morrer, né? Porra Foda Mas tá Eu vou derrotar ele aqui dentro Deixa eu me preparar Deixa eu me preparar Eu consigo Simbora, meu bom Outra coisa Eu tenho que usar o braço Eu não tô usando, velho Mas O braço não é muito Não é muito útil Quanto se parece que é Pô, dá dano legal, velho Tá doido Somente que eu der um dano rápido Tipo o cachorro aqui Pra você dar um dano rápido Vai Tipo o cachorro Quebra a instância, cacete Quebra não Pronto, recuperei as minhas coisas Caraca, mano Droga O que for desse jogo é isso Se ele levar um combo direto, já era Tentei dar o parry, mas isso não deu certo Shiiiit Vamos conseguir Tentei É foda Gosto de ter feito o Pinóquio Gosto de nada, mano É foda, hein Pera, não posso morrer pra esse bicho não, mano Não vou perder seis mil almas e as minhas Burgknights Mano, agora é agressividade, véi Amuleto da paciência Deixa eu ver Vamos ver qual é que é Ué Ah tá, esse aqui Aumenta a velocidade e recuperação de vigor Oh, parece bom esse aqui, hein Aumenta o máximo de PV Aqui, pera, esse aqui é top Caramba, galera Viu só Saiu Agora estamos Podendo explorar essa área A gente vai matar os bichos primeiro Depois a gente explorar Borboleta Não deixa escapar Por que é que tá subiando, hein? Serra de cortar ossos Ampola de putraficação de atributos Oi Ok Tá bom Deixa eu mudar a estância da arma Quarto Oxi Foi isso Esse quebra Será que é Morte na certa? Não vai dar academia hoje? Eu tô indo um dia sim, dia não, mano Como ontem eu já fui? Droga Droga Ali do outro lado Como é que a gente vai pra lá, meu nobre? Olha o trovão, mano Você viu isso? Tá, vamos explorar essa arinha Ocean Ah, tá Atendi Era essa merda aí As armadilhas Dá pra dessobiar aí Que tá subiando, por favor? Tá enchendo o saco já, hein? Outro lado Tá Vamos continuar A exploração Você me inspirou, mano Vou voltar pra academia hoje Tenho três meses fora Pô, volta, mano Volta, domingo Nem que fosse pouquinhos, cara Ligado? Além de você Sei lá Ficar melhor com você mesmo, mano Você Tem mais saúde, ligado? Então eu faço Pensando nisso Pensando no Não só pela estética Mas também pensando Quando você pensa Que só tem benefício, tá ligado? Imagina Você ficar velho E Pô, você ficando velho, mano Você tem que ter músculo, velho Pra você poder Se locomover Se viver mesmo Então Você só pode fazer isso Por você agora Então faça O certo era Nem que a pessoa fosse Só pra fazer um treino básico O certo era ir, tá ligado? Precisa nem Pô, fazer o melhor treino do mundo Mas só pra Dar o susto no músculo Meu nome Como é que eu vou pra ali? Calma aí Vamos Deve ter alguma escada Alguma coisa Que eu não tô vendo Bragganites Aqui tem um cara O cara Tudo lascado, bicho Ok Vamos mudar aqui pro baixo E aí, caro Como vai, meu nobre? Boa tarde Alguém ligando Telefone Todo canto Todo canto tem armadilha Um itenzinho Um itenzinho aqui Caiu o carinha Que tava lá em cima Ah, tá Aqui é outro caminho Ah Entendeu Droga Droga, vou morrer Vamos voltar Vai Estragueja do hotel Está maluco Está maluco E ali Como vai, meu nobre? Como vai, meu nobre? Aumentou um pouco Da defesa, né, meu nobre? Tá, vamos ver se dá pra aumentar Eu ganhei pedras da lua Vamos ver se dá pra aumentar Eu sei o meu caminho Ah A pedra da lua diferente Eu ganhei Pedra da lua crescente Hum Aí que tá Ela tem que fazer Tem que usar ela Em outras coisas Dá uma melhora do montante Da o destino Deixa eu ver uma coisa Acho que eu tenho que fazer Seria deixar uma arma rápida na mão Na outra mão Aqui Ok, eu não fico Eu não fico pesado Fico Só caso precisar Não, eu vou jogar Só com uma arma Só mesmo Ó, dá uma melhora Beleza Agora vamos pro Gepito Vamos falar com esse cara Eu sou sempre bem-vindo, amigo Tá, não tem mais nada Confeccionar O pior que esse daqui é legal, cara Da mina terrestre, vai Porque dá pra me colocar antes E ela vai Acho que eu vou fazer essa, mano Pra não pensar Porque ela é mais passiva Fazer, vai Ah, não tenho Conector legionário Quando eu tiver Eu vou fazer Eu sou o Arthur Vai, meu nobre Ó, gatinho De novo A gente deve ter um local Diferente Salve Giga Ó, meu nobre Primeiramente de ataques Na arte Deixa eu ver Sobrevivência Habilidade Item Não dá pra colocar Nenhum desses Aumento do Ergo Ao derrotar os inimigos Aumento do limite De posse de consumíveis Aumento da duração Do efeito de consumíveis Aumento da duração Redução da perda Do Ego ao morrer Demoramento Gostei disso aqui Aumento de Ergo Ao derrotar um inimigo Ok Engie, Pedro O que quer me dizer? Lembra Puppets Can't Get The disease But Puppets Shouldn't Frenzy Either I made Them to Obey And protect Humans Not go Berserk And harm Them But The stalkers Blame Me They think I worked With the alchemists To spread The disease To puppets How sad All this resentment With a lie At the root of it That's why My only wish Is that you stay A good boy No resentment No lies Thank you GP2 You are welcome Isso aqui A chave da entrada da rua Rosa Ok Simbora Valeu Toca do ski Agora que eu vi Que o load É o nariz dele Crescendo Bora Noite chuvosa Pessoal Já pegou Dois de uma vez He he Pensando Que rapaz Apoyou Apoyou Tá O bicho Pelo menos O bicho grandão Não tá aqui Deixa eu ver Era por aqui Mano Putt aqui Tomou Mas já Abiraca O que vocês tem Aqui Minocchio encharcado De água Esse telefone Vamos ver Another fine day In the city Of Krog But I wonder My friend Just where you've been Oh I hope my return Isnt too unexpected It seems that our Fates May be Interconnected Now Pay attention You won't want to miss When the king of all riddles says Riddle me this I stand tall And proud When I'm young And bold But I'm short And humble Once I've gotten old What am I? Jibóia pra fazer digestão Porra Muito específico Jibóia Vou falar uma vela Vai Eu nem entendi I would never level Such an accusation In a culture Where dueling Is still an acceptable Method of solving disputes I'm the king of riddles Not the king of swordplay Nobre I wonder Perhaps It's your connection to candle Because the answer is Right? You get it But you're not feeling violent Huh Even better I don't know I've had enough time To grant you this spoon Now Pick your new key And say Give me some rules I can tell you You're enjoying these times That we spar I take leave of you now But don't go too far Cadê minha chave? Chave da trindade Eu lembro de uma porta da trindade Que eu não consegui abrir, mano Eu não lembro onde ela tá Ô louquinho, meu nobre Não cai Não cai, Pinóquio Borra, Pinóquio Ô caramba O que o jogo tem a ver com o Pinóquio? Cara, é uma releitura, né? Do universo do Pinóquio Não cai Tchau, tchau. Cheio como? Bolado. Do treino, Júlio? Cheio de pré-treino. Qual é a armadilha aqui, meu nobre? Nenhuma até agora. Oh, realmente não era pra vir pra cá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Cachorro, para de combar. Combar é chato. Dá um ataque e para pra mim te atacar de volta. Fechou? Faça isso. Vai ter que zerar o jogo. Não, hoje eu acho que vou até o próximo boss. Mas eu vou zerar, vou zerar o jogo. Olha vocês aí. Olha vocês aí. Olha vocês aí. Oxo, meu nobre, se tu é tão forte assim, porque tu é tão forte assim porque não soltou antes, hein? A pera da lua crescente. Caranguejo. Ó, local interessante. Vamos subir da cima antes. Valeu, Francisco. E aí, vamos chegar na senhora de live, hein, galera. Simbora. Oxe. Oxe. Essa distância, meu filho. Tá, vamos lá. Eu me prendi aqui. Isso aí foi vacilo, hein. Beleza, vamos lá então. Quer brincar? Vamos brincar. Finalmente uma arma decente. Decente também, meio quebrada também, né? Mas... É porque, mano, pra começar, as duas... A arma é a pelona, o cara dá muito dano. E por ela ser pesada, ela quebra a defesa do inimigo. E aquele ataque também é muito quebrado. De quebra a defesa, tá ligado? Então, porra, a arma é muito apelona, cara. Essa build é muito... É muito recompensadora nesse jogo. Valeu, meu bom! Hoje tem experiência pacifista? Tem, meu nobre. Ali é uma ótica que eu costumo, mas são umas 6 horas. Umas 6 horas eu devo começar, meu nobre. Guia da Casa da Caridade Monad. A Casa da Caridade Monad também é conhecida por seu apelido Casarão Rosa. Originalmente éramos uma organização de caridade para as crianças carentes. Mas hoje, com o patrocínio da família Monad, nos tornamos um internato com um bem-estar de alta qualidade e um ótimo currículo educacional. Guia da Casa da Caridade Monad. As crianças podem aprender a serem espreitadores, técnicos da oficina ou alquimistas. Tudo depende da aptidão e da escolha da carreira. Até hoje, 200 graduados são da Casa da Caridade Monad. Estão ativamente trabalhando em diferentes áreas de creche. Para saber mais sobre o patrocínio, entrei um contrato com a agência da Casa da Caridade. Separe seu jumento nessa foto. Para de rabiscar a minha foto, Romel. O que é isso? Vamos abrir o outro lado. Olha só. 50 mil para capturar o Master. Oh, louco. Para que é isso, meu jovem? Mais jovem de dor, de coisas. Eu pensava que não existiam mais sobreviventes. Mas você... Você é novo. Eu amo um pouco de comércio, mas os bosses são realmente estricos sobre quem eu posso comprar. Vamos usar a marca da hermandade dele. Eu não posso dizer o que é real e o que é fake, para ser honesto. Ah, meu trabalho é vender coisas, não detectar forgerias. Se é fake, você vai ser a pessoa que me põe. Oi, meu chapa. Valeu, meu bó. Pô, estamos juntos demais, meu querido. Muito obrigado. Cartucho de choque, arco. É uns consumíveis, né? Esse cara vende uns consumíveis, assim. Tem um disco também. Esse quadro. Eu, Romel, serei o maior expletador da história de Cratch. Então, eu ficarei mais forte. Mais forte que Romel. Serei o maior expletador. Tá, entendi. Ok. Beleza. Vamos matar aquele cara de novo. Vamos matar aquele cara de novo. Meu filho, você está transtornado, né? Acontecendo tudo isso, ele não viu, meu nobre. Adiós. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mano, tem um monte de... Bicho é foda. Um monte de ganado. Sai daqui! Porra! Caramba, bicho. Que saco, hein? Há um tempo que também eu sentei na graça de novo. No Stargazer. Vamos ter vindo pra cá. Bom. Mas aí vamos voltar pro Stargazer. Que agora eu estou... Sem itens. Eu falei ganado de propósito. Porque... Todo inimigozinho normal de jogo... Para... Falar ganado se aplica, tá ligado? Inimigozinho normal, assim. Seis ouço, é muito jeito boa e tal. Eu, meu nobre? Tá ligado no meu comentário lá no vídeo? Tive uma ideia da hora. Vou mandar ela imprimir. Tive uma foto e vou botar na parede. Porque eu gosto muito de você. Que isso, mano? Não faço isso, não, meu nobre. Faz o seguinte, ó. Deus me perdoe. Fique nere! Deu sincronia. Filho, você tem uma garrona, né? Bom, se vão vir, vem, ó. Ah. Ficaram lá. Tudo certo, então. Droga. Tá, tá vindo. Oxi. Oxi. Pior que eu já tinha visto esse cachorro. Ué. Subi aqui pra nada? Tem nada aqui. Devo ter pegado já o item que tem aqui. Ai, 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 cachorro. Droga. Oxi. Caramba. Tá maluco Será que vai cair em cima de mim? Óbvio, né? O cara sabe que caiu do céu Normal Quem vai cair do céu agora Outros elevadores TPSN Cara, até tenho O que? Eu tô voltando, galera? WTF? Como assim? Eu tô voltando, cara O que eu tô fazendo? Tudo errado Caraca, não presta atenção Tô voltando, velho Valeu, meu bom Muito obrigado Mais uma horinha Valeu, R4 Gamer 3,993 horas Agora Em busca dos 400 horas Agora sim Olha eles aí Olha eles aí Não sei, ué Era pra responder Era pra responder? Ah tá, atendi Vai ser Tem um boss aqui Ah tá, atendi Agora eu falei Não Vai ser Vai ser com a ajuda deles Simbora Cacete Que isso? A presença, mano Um braço de puppet Ah, gota de água caindo Da hora No vidro Qual é o brinquedo Que tá aí dentro? Oxi Mentiroso É o caixão pra mim Entendi O que é a policiaçãozinha? Tá Nossa É o Guts? Cacete Deixa eu me curar Guts Nossa Nossa A CIDADE NO BRASIL Não tem como cara, essa arma é muito apelona Caramba Mas eu acho que vai dar, tem alguma coisa a mais ainda Tem segunda fase? Caralho, uma referência ao Guts ali, meu nobre Caramba, quem é esse? Caramba, não tem o que dizer, essa arma é muito foda Eu também usei os itenzinhos ali pra carregar os bagulhos Quase, quase morri também, vocês viram né? E um ponto de morrer Mas a barganha apagou A aposta apagou Você tá maluco, meu bom? Ai, ai Acho que é isso de Pinocchio por hoje, talvez? Talvez vamos pro God Handzinho agora? Tô jogando no PC o PS5 PC, meu nobre Vamos transportar pro Stagazer Stagazer não, pro Hotel Cratch Não, 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 não Eu vou usar Vou usar Vou usar duas um de 500, bota o Fer Pô, tomara que tenha cinco de cem, tá bom Se bem que cinco de cem é quanto? Três, três, três Quinze horas Quinze horas É Eu conheço meu... Som por ali Hum, hum Hum Eu sempre me abenço, amigos. Eu me abenço? é meu bom arregou re4 como você regou re4 e é de jonathan felipe seu caveira não pode ficar duas coisas misturada e joga até quer e você quer qual que eu quero e você escolhe os caminhos e quer seguir por isso não sei ae 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 oi 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 2 Eu gosto de jogo que, dependendo das escolhas, muda a história, legal. Ah, mas se o jogo for ruim, não adianta. Matos, você tinha que jogar Dead Space, ele foi inspirado em R4. Oh, eu quero jogar Dead Space, mano. Tá na Game Pass também. Tá na Game Pass, meu nome.